É hora de presente para você que acompanha o Vida e Saúde, que tal receber aí na sua casa a revista Sentimentos, a ciência do existir. Esse material está sensacional, foi escrito, foi elaborado pela doutora Rosana Alves, PHD em neurociência e ela que traz em oito lições problemas mais frequentes relacionados à saúde mental e também nos mostra caminhos que poderão mudar o rumo da vida. E olha, mais uma vez quero repetir aqui, é um presente, é de graça, você não paga nada por ela. Se você mandar uma mensagem para o número 12982444449, vou repetir, 12982444449, você pode, você vai certamente, não é sorteio também, você vai receber uma revista Sentimentos por aí. Para quem prefere ligar, a gente tem atendente aqui também esperando sua ligação no número 12, você precisa da operadora, 0 operadora 1221273121 e também você consegue uma revista, um exemplar desses, através do biblia.com.br, o site onde a gente tem ali alguns estudos para você pedir e receber na sua casa de graça. Vai ser bênção, vai te ajudar a encarar a vida de maneira diferente e eu espero que Deus possa estar com você, com certeza Ele está nessa busca por mais saúde mental também. Agora é hora de bolo de banana com cenoura. Quem aí está curioso, curiosa para saber dessa receita? Fala para mim, olha aí, a gente tem esse bolo lindo, a Arlete traz umas receitas assim, eu falei, Arlete, como é que você consegue pensar nessa ideia de banana com cenoura? Você já fez aí em casa? Conta a verdade para mim, já fez aí na sua casa? Eu nunca tinha visto, mas achei sensacional e eu cheguei a tempo de ver a Arlete, antes dela colocar aqui essa cobertura no bolo, está lindo, está macio, está com uma cor maravilhosa. Anota aí o que você precisa para fazer esse bolo. 4 bananas nanicas e a gente vai amassar já já, uma xícara de cenoura ralada, meia xícara de açúcar demerara, também uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de castanhas e frutas secas da sua preferência, meia xícara de água, uma colher de sopa de fermento químico e somente 3 colheres de sopa de óleo. Eu vou começar aqui amassando essa banana, que está bem linda, nanica, banana mais docinha, aí a gente está usando menos açúcar na receita. E enquanto eu vou amassando aqui, descascando a maçã, eu quero só lembrar você do recadinho que eu falei no bloco anterior, para você que mora aqui no estado de São Paulo, eu quero conhecer, a gente quer saber de uma história, se essa for a sua história, entre em contato com a gente. A gente quer uma história de vida transformada pela influência do Vida e Saúde, com alguma receita, com algum insight que você recebeu aqui, pela atividade física que você é estimulado a fazer aqui no Vida e Saúde com frequência. Conta para a gente pelo Instagram ou pelo WhatsApp do nosso programa, está aberto para você todos os dias, só que a gente precisa saber qual é a sua história. O QR Code está aparecendo aí na tela, ó. Só lembrando, tem que morar aqui no estado de São Paulo, tá bom? E o número é 12-982-66-0004, tá? É o mesmo número que você vai conseguir falar com a gente através do QR Code que está aí na sua tela também e que facilita a vida. Também dá para fazer esse contato com a gente pelo direct no Instagram, arroba Vida e Saúde NT, é o nosso perfil. Se você ainda não segue, aproveita para seguir. Todo dia a gente posta lá as nossas receitas, a gente posta o qual vai ser o nosso especialista do dia, qual é o tema do dia. Tem muitas ideias de saúde ali para você e de combate e prevenção a doenças. É muita banana, gente. Ó, eu tô amassando e colocando aqui no nosso, na nossa vasilha, porque a gente vai fazer uma massa de bolo com essas bananas bem amassadinhas. E é o seguinte, se a banana tiver mais verdinha, ela também fica mais, a textura muda, né? A banana mananica, por exemplo, e a prata também. Quando elas estão mais maduras, elas ficam mais purezinho assim, olha. E é isso que a gente quer. Hum, banana amassada para mim tem cheirinho, tem jeitinho de infância, mas é uma prática da minha infância que perdura até hoje. E às vezes, eu não sei se eu já falei aqui para você, mas às vezes eu tô com vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é. Eu amasso uma banana, coloco um pouquinho de aveia, se tem mel, se tem melado em casa, eu uso um pouquinho e fico satisfeita, gente. Mata a minha vontade de comer não sei o que. E aí, outro dia, conversando com uma amiga nutricionista, ela falou, claro, a banana tem, é, é precursora, tem um composto precursor da serotonina e o mel também. E é por isso que você sente isso. Ó, então eu vou colocar aqui a cenoura ralada, deixa eu mudar aqui, o açúcar, todos os ingredientes eu vou colocar nessa misturinha. Vou colocar também o óleo, são só três colheres de óleo. Vamos dar uma mexida? Aí, eu vou colocar a água e também a nossa farinha aqui. É claro que a gente tá usando aqui a farinha de trigo, dá pra usar a farinha de arroz, dá pra usar a farinha de aveia, dá pra usar qualquer farinha da sua preferência. Até porque a banana é super versátil na culinária porque ela ajuda na textura. É uma textura que dá liga, que dá maciez pra massa. E vou colocar aqui também as frutas e castanhas pro nosso bolo. Só tá faltando aqui o fermento químico. E olha, fica essa massa aqui, ó, pedaçuda. E agora eu vou colocar o fermento químico. Eu tenho uma assadeira também já untada e o forno tá pré-aquecido. Bonita a massa, não tá não? Só que é o seguinte, quando ela vai pro forno, ela vai mudar de cor. A banana, quando ela assa, quando a gente refoga, ela vai ficando mais escurinha. Então, olha a dica aqui. Se você não quer usar castanhas, quiser usar gotinhas de chocolate, chocolate amargo picado, fica bom também. A alfarroba, né? Pra quem não gosta do cacau, não pode usar o cacau, dá pra colocar e fica muito bom também. Tá? Ó, dei aquela ajeitada. O forno já tá ligado, já a 180 graus. E ele vai ficar aqui por mais ou menos, aproximadamente, 30 minutos. 30 minutos de forno, a gente vai tirar do forno. E aí é o seguinte, essa cobertura que você tá vendo aí, é a mesma cobertura de várias receitas que a gente tem postado aqui, inclusive recentemente. A gente fez um bolo de cenoura, eu acho que foi o último foi de cenoura que a gente fez com essa cobertura. Tá no Instagram, tá no Instagram. Vai lá nas nossas fotinhos e você vai ver, é a mesma cobertura. Desinformamos e aí a gente colocou a cobertura depois de frio, tá bom? Depois de frio. Bora provar? A gente colocou um xerenzinho de castanha aqui por cima e mais frutas secas pra enfeitar. Mas aí você pode usar a sua criatividade. Eu quero te mostrar agora... Como é que tá esse bolo por dentro. Olha aqui. Tá bonito, aqui tá por cima. Tá bonito, tá macio. Eu não gosto muito de bolo alto, esse bolo tá no tamanho certo. Vou trazer aqui pra cá, isso, pra você ver por dentro. Ó. Bonito, tá cheiroso. E agora eu quero saber o sabor. Se sentir de novo. Pera aí. Preciso sentir de novo. Essa aqui... Não tem hora pra comer essa receita. Que delícia! Tem gostinho de banana, mas não é aquela banana com canela clássica, que todo mundo já sabe, óbvio, sabe? E aí a cenoura suavizou, então tá muito diferente. Sensacional esse sabor. E a cobertura realmente também ficou muito, muito boa. Combinou aqui com esse bolo, tá? Agora é o seguinte. Quero ver quem vai fazer. Tem feriado chegando por aí. Final de semana também. Dá pra fazer. Preparar os ingredientes. Não sabe? Perdeu? Então acessa lá no Instagram. Arroba Vida e Saúde NT. Já tá disponível essa receita lá pra você com a fotinho, com a lista dos ingredientes. Faz. E quando você fizer, posta aí nas suas redes. Posta pra você incentivar as pessoas a também buscarem um estilo de vida saudável. E quando a gente faz saudável gostoso assim, a chance de fazer mais vezes aumenta. Para de achar que comida saudável é ruim, é sem graça, sem sabor, é feia. Que isso aqui é uma prova de que é gostoso, é bom, faz bem. E você come feliz, te faz feliz e você come feliz, sem ter que forçar, sem ter que empurrar a água abaixo, sabe? Combinado? Faz, tira a foto e marca Vida e Saúde. Arroba Vida e Saúde NT. Tem que ter o NT no final pra gente poder, quem sabe, trazer aqui. E fica feliz também com as suas vitórias, com os seus ganhos de saúde. Aí, quer mandar pelo WhatsApp? Pode mandar. 12-9-8-2-6-6-6-6-0-0-4. A gente se encontra amanhã com mais Vida e Saúde. Fica com Deus. Até lá. Tchau. Tchau.